Criado durante uma Assembleia das Organizações das Nações Unidas, 3 de dezembro é lembrado como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência Física, para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e bem-estar das pessoas. Mas quando o assunto é trazido para Marabá, os portadores de necessidades especiais que formam a Uniforça afirmam que no município ainda não há o que comemorar. Aqui em Marabá a gente não tem muita coisa para comemorar não, porque se a gente for dar uma volta aqui nesta praça, aqui a gente vai ver várias coisas que eram para ser adaptadas e não só adaptadas aqui para nós. A gente não tem acesso a nada, vem dizer que em algumas partes da rua a sinalização está errada. E os pontos de ônibus também não são adequados para nós cadeirantes. A parada não tem abrigo, é no sol. Muito se tem falado sobre a acessibilidade, mas ainda estamos longe do que é ideal. A luta pelos direitos da pessoa portadora de deficiência é grande e é preciso o apoio não só do poder público, mas também de toda a sociedade. O que precisa para melhorar a vida de nós portadores de necessidades pessoais é a prefeitura adequar a calçada, num nível certo para nós aqui na cidade, que é um desrespeito. É a população respeitar as rampas para os portadores de necessidades especiais, onde eu já fui muito, posso dizer assim, que eu me sinto humilhado na hora que eu chego no local, que eu subo e na hora de voltar tem um carro. Então na hora que eu quero entrar em alguma loja, que tem a rampa, chega lá, tem um carro de um bonitão, e para eu sair de loja em loja até descobrir onde é que aquele dono está, igual já aconteceu. O DMTU sabe me dizer, não, a gente vai só dar uma advertência para o cara. Mas quantas advertências aquela pessoa vai ter que pegar para poder ser multada? Eu acho que o certo logo era multar. Multar ele sentindo o bolso e ele não estacionar mais naquele local que é proibido. Em outras palavras, é preciso uma sociedade mais justa, igualitária e o fim do preconceito. Atitudes fundamentais para que haja uma real inclusão social.